Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? E aí, beleza? Hoje eu vou com mais um vídeo de dicas de PC, né? Hoje eu vou dar uma dica aqui muito interessante pra vocês sobre placa-mãe. Vou dar uma dica aqui sobre placa-mãe, né? Pra quem não sabe, eu fiz uma análise da Biostar B350 GTX, né? Mas foi em 19 de outubro de 2019, né? Quando eu comprei essa placa, né? Se vocês quiserem ver essa análise que eu tô falando aqui, vocês podem ver no meu canal, tá no meu canal aí. Eu dou dicas pra vocês se a Biostar B350 GTX vale a pena, né? É uma dica de placa-mãe. Se vocês quiserem acompanhar essa dica, podem ver, né? Eu estou aqui no site da... Da Terabyte, e a Terabyte está vendendo uma placa-mãe muito boa, Que é a Biostar B350 GTX. Uma pessoa veio me perguntar no meu canal se vale a pena comprar esta placa-mãe em 2020. Vale a pena comprar uma Biostar B350 GTX em 2020? Vou dar minha opinião aqui neste vídeo. Então, se você não for inscrito, se inscreva pra ter mais vídeos assim, tá? E vou dar minha opinião aqui se vale a pena ou não você comprar esta placa-mãe em 2020. Por quê? Vou dar minha opinião aqui, vou ser bem rápido na minha opinião, tá? Essa placa-mãe, em visto que está hoje, como todos sabem, hoje está uma pandemia, crise. O dólar está muito alto, o dólar já está a 5,20. Já baixou bastante o dólar, né? E com isso, com a baixa do dólar, está chegando as placas-mãe antigas, né? Está chegando as placas-mãe antigas. E o que você consegue comprar com esse dinheiro aqui, com R$ 509? O que você consegue comprar de placa-mãe? Você quer montar um PC-gamer agora. Você consegue comprar qual placa-mãe com esse dinheiro aqui? Você só consegue comprar uma... vamos voltar aqui. Você só consegue comprar aqui na Terabyte, se você for comprar na Terabyte. É só placas-mães de entrada. Por exemplo, essa A320 aqui, ó, da MCI, está R$ 479. É uma placa-mãe muito simples, sem dissipação de calor dos VRMs. Aqui, ó, simples. Ela só tem dois slots de memórias RAM. E é uma A320, uma placa-mãe bem simples, né? A B350 não é uma placa simples. É uma placa que aguenta até um overclock, se você bobear. Até um overclockzinho, porque tem uma B350 GTX aqui. E ela aguenta uma overclockzinho de leve, mas aguenta. Agora você vê as B350, B450, né? Que é um chip mais avançado. Que é o B450. Olha aqui essa placa aqui. É uma B450 da Gigabyte. Olha aqui, ó. Ela não tem dissipação nos VRMs. Por que tem que ter dissipação nos VRMs, Léo? Para melhorar o desempenho do processador. Para o processador não ter throttling. Para não ficar caindo o desempenho. Porque quando esquenta muito o dissipador de VRMs, o processador perde desempenho. Quando esquenta muito, ele pode até ter throttling. Throttling, né? É quando cai o desempenho. O clock dele abaixa. Então, cai o desempenho do processador, né? Vamos ver outra placa-mãe aqui, para vocês verem. Olha essa aqui, é da Colorful. Ela não tem dissipador no VRM, tá? Só tem dois slots de memória. E tem poucas fases também. As fases, são poucas fases, ó. As fases aqui, ó. Acho que são 3, 4, 5. Poucas fases de overclock. Ela nem é recomendada para fazer overclock. Essa placa aqui. É muito simples. Ela está com R$449,00. Então, olha essa aqui, ó. Colorful 429. Outra placa-mãe simples, da Colorful, é A320. É uma placa-mãe bem simples, né? Olha essa aqui. Colorful, é... B450. Ela está R$559,00. Ela também, ela só tem dois slots de memória. Então, não vale a pena comprar esta placa. Ela, por ela ter um chip mais avançado, mas... Para quem não sabe, o chip 7B450 vai receber suporte para os novos processadores Ryzen da 4ª geração. Vai sair novos processadores Ryzen da 4ª geração aí. E a B350 não vai receber suporte. Isso que a AMD diz, né? Que ela não vai receber suporte. Não confirmou, mas talvez receba. Eu não tenho certeza. Mas a AMD, quando ela lançou a terceira geração, Ela falou primeiro que não ia dar suporte para a primeira geração. E depois ela deu. Então, eu acho que ela vai dar suporte sim. Mais para frente ela vai dar, mas... Olha o que você consegue comprar com esse dinheiro aí. De R$500,00. R$500,00, R$400,00. Mas você consegue comprar só placas de entrada. Aqui, R$429,00 a R$449,00. É uma Biostar, né? A320. Ela está quase no mesmo preço da B350 GT3. Então, eu acho que... Assim, devido a crise. A crise que está hoje. Você quer botar um PC Game agora. Quer comprar um processador barato. Um Ryzen 1600 AF. E quer botar essa placa mãe aí. Pode colocar sem medo. Vai rodar tudo de boa. Na minha opinião, vale a pena sim. Devido a essa crise. Se você está precisando para um PC Game agora. Você quer para agora. Você quer jogar agora. Quer comprar um PC agora. Quer botar um PC Game agora. Eu acho que compensa sim. Comprar essa placa mãe. Mesmo a AMD não dando suporte. Eu acho que ela vale a pena sim. Porque ela tem 4 slots de memória. E tem dissipador dos VRMs. Então, acho que vale a pena sim. Mesmo ela sendo uma placa. Basicamente antiga. Ela é bem antiga essa placa. Mesmo a AMD não dando certeza do suporte para a 4ª geração. Você pode colocar mais para frente um processador da 3ª geração. Um Ryzen 7 3700. Um Ryzen 7 3800. O Ryzen 7 3800 eu não recomendo colocar nessa placa. O máximo que eu recomendo é um Ryzen 7 3700. O máximo que eu recomendo é um X. E não recomendo fazer overclock nos processadores que tem X. Nessa placa mãe aqui. Porque ela não suporta um overclock tão alto. Ela suporta um overclock básico. Então, é isso. É a minha opinião. Vale a pena sim você comprar essa placa. Porque é uma placa muito boa. É um bom custo-benefício. E nessa crise que está. Eu paguei R$350 nessa placa no passado. Para vocês verem a diferença que estava. O preço da placa. Agora está mais de R$150 a mais. Agora você paga. Eu estou até pensando em comprar essa placa mãe aqui para mim. Porque eu quero colocar no meu segundo PC. Eu tenho um PC antigo. Eu tenho um i7 da quarta geração. E eu quero colocar no meu segundo PC. Esse PC secundário aqui. E comprar um Ryzen 1600 AF. Aí colocar nessa placa aqui. Eu acho que eu vou comprar. Eu acho que vou comprar essa placa aqui. Eu acho que vale a pena sim. Comprar essa placa mãe em 2020. Apesar da crise aí. Então é isso galera. Falou. Se você gostou desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. De deixar o gostei. E de ativar o sininho de notificação. Para o canal crescer. Porque o nosso canal é muito pequeno. Não está crescendo. E eu quero a ajuda de vocês para crescer. Falou galera. Fique com Deus. E obrigado. Fui.